O superintendente da Polícia Federal em Sergipe, José Grivaldo, acompanhado de dois procuradores federais, deram detalhes de como ocorreu a operação arremate e como funcionava o esquema fraudulento pela quadrilha. A quadrilha operava para cada leilão, eles tinham uma modalidade. Elas poderiam ser, mediante pressão, uma ameaça, para que não houvesse participantes que dessem um preço justo e também poderia pagar para que algum dos participantes não estivesse naquele leilão desse lance. Quer dizer que em todos os leilões eles utilizavam métodos diferentes. O senhor teria um outro método que foi muito peculiar para a descoberta da Polícia Federal em relação a essa quadrilha? Em um ano e meio de investigação, o que se descobriu é que a quadrilha tinha uma criatividade grande e uma expertise para participar do leilão. Por isso, em cada leilão, de acordo com o interesse naquele bem, ele usava um modo.